O Hospital de Cuidados Intensivos contra a Covid-19 no Maranhão começou a funcionar hoje com 10 leitos de UTI disponíveis. A estrutura tem capacidade de 80 leitos de UTI, que serão ocupados gradativamente, de 10 em 10, até chegar à ocupação máxima. Para este atendimento, serão mais de mil profissionais de saúde. Em verdade, eles já estão sendo chamados. O que a gente fez em relação ao processo seletivo e para o funcionamento aqui do HCI, é de chamar os primeiros colocados no processo seletivo, e eles estão sendo chamados. Muitas vezes vai ter troca entre as unidades. Ele não vai vir trabalhar aqui, porque muitas vezes ele não tem experiência. Então ele pode trabalhar em outra unidade e a pessoa que tem experiência em UTI vem para cá. Além do hospital de referência para o tratamento da Covid-19 no Maranhão, a partir de hoje estão disponíveis também estas unidades de UTI móvel. São quatro, mas que não serão usadas simultaneamente, porque elas precisam obedecer o período de higienização entre um atendimento e outro. No fluxo de atendimentos em UTI, a primeira unidade é o Carlos Macieira, que depois de ocupado passa os atendimentos ao Hospital de Cuidados Intensivos. Usando a capacidade de 80 leitos aqui, os atendimentos são direcionados ao Hospital Universitário. Segundo o secretário, dados do georreferenciamento da doença mostram que a Covid-19 estava concentrada em áreas como Península, Ponta da Areia e Calhau, mas já avança para o interior da ilha, como Maiobão, Coroadinho e João Paulo. Segundo ele, os números são divulgados com clareza e não existe qualquer interesse em manipulá-los. Isso, a gente tem colocado como cinco dias, a gente tem feito já num prazo menor. Por quê? Porque a gente estava mandando esses exames para Belém. Eu tenho exames ainda em Belém, esperando a fila, porque Belém fazia o exame de 14 estados. Então, à medida que eu consigo diminuir esse tempo, eu ganho mais confiança da população também em relação ao resultado do exame. Obrigado. Obrigado.